Fala meus filhos, começando mais um vídeo aqui pra vocês Mais um vídeo do projeto do nosso Ezequiel, ele tá aqui comigo Lembrando o seguinte, hoje é sexta-feira, 20 Certo? Isso, uma semana do programa Eu passei pra ele pegar, quantas músicas, Ezequiel? Cinco, acho Cinco músicas pra Ezequiel pegar Com os mesmos acordes que ele já sabia, com a mesma batida que ele já sabia Então, não acredito que ele tenha tido dificuldades E é o que eu vou ver agora, se ele tá fluindo pelo menos O Deixa Queimar é mais difícil Aí eu não peguei, cadê? Deixa eu pegar aqui no... Ezequiel já está com desculpa De que ele não pegou a música, porque não era a mesma coisa, era mais difícil Vamos lá, vamos ver Deixa queimar Eu botei lá no tom de sol E não saiu nas lotas que você falou que ia ter Aí eu fiquei perdido Mas eu falei as lotas? Botou Então por que você não seguiu as acordes que eu falei? Porque aí eu não consegui ouvir, pra mim não tava certo Vai então, faz ele E o quão grande é meu Deus Vamos lá, deixa eu pegar aqui a... Ah, você só pegou a sequência para que entre o rei Que é tudo a mesma coisa Aquelas três lá que você mandou, exatamente De cinco, mas olha, de cinco Aprendi três É, acho que isso é bonito, né? Vai Deixa eu pegar aqui a... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Com a cifra aqui Deixa queimar no tom de sol Cifra zona ainda Mano, são quatro acordes Pra saber a hora certinho de mudar a nota É um tempo Pra quem não tem ouvido Vou te ensinar agora, vai Pega o volão, bora, bora, bora Vai, começa O que é isso que você tá jogando primeiro mesmo? Ó, vai começar com... Com o deixa queimar Que você passou pra mim Deixa queimar? É De Gabriel Arrocha, que é sol, ré, mi e dó Tá, vai Se for seguir só o que você mandou Acho que foi mais ou menos assim, ó Canta Canta, não vou que você bater Tenta Deixa eu pegar aqui a letra Não sei, eu não sei Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Viu, eu não vou... eu vou perder a batida O pessoal vai achar que você tá zoando, vai direito, vai zoando É sério, eu não tô sacaneando Canta Não basta vergonha do violão, tem que descantar também Tem que descantar também Basta ser violão Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar Não Isso Não Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar Eu pulei a conta ainda, eu vou ouvir perco Se eu for cantar, não vai dar certo Tá, então vamos lá Ó, primeira coisa Vamos fazer o tempo, o andamento Um pouco mais lento Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Ó, cada deixa queimar vai ser um acorde Então, quando eu estiver cantando Você precisa fazer a batida No tempo eu to cantando Deixa queimar Tá, tô cantando, deixa queimar Você precisa fazer a batida no tempo que eu to cantando Deixar queimar Deixa queimar, deixa queimar Vem teaca, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Tá vendo que eu tô tentando cantar mais rápido pra te acompanhar? O que que você tá fazendo? Você decorou a batida, só que você não entendeu o tempo dela. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E um, dois, três, isso aí. A primeira batida é um, a segunda é o dois. E você continua, ó, vai. Um, dois, três, quatro. Ó, mais lento. Um, dois, três, quatro. Ó, presta atenção. O um, você vai fazer a primeira batida. Pram, dois, beleza? A partir disso você segue, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Isso aí, beleza? Então vamos lá. Para que entra o rei. Para que entra o rei. Só te lá. Mi menor, dó, só e ré. Ó, já melhorou bastante. Tá vendo? Como você já conseguiu colocar um ritmo, tipo, você parou de acelerar. Mais próximo. É, é isso aí. Tipo, você vê quantas músicas dá para tocar com os mesmos acordes? Massa. Beleza? Eu quero que você faça o treino seguinte. Pega seu celular aí. Tá com a internet? Tá. Então vai, pega ele aí. É isso aí. Coloque aí no Google. Metrônomo. Metrônomo. Eu acho que eu tenho um aplicativo. Bota para tocar. 120 mesmo? Vai. Diminui. Menos, vai. 100. Menos, bota 70. O mais agudo é o 1. Pi. 2, 3, 4, 1. Tá vendo? 1, 2, 1. Mas você tem que fazer a batida. Continua a batida. Entendeu? Tenta tocar agora seguindo. O pi é sempre a mudança do acorde. Vai. Você vai mudar o acorde no pi. Vai. Pi. Olha o pi. Pi. 1, 2, 4. 1, 2, 3. Olha o pi. Pi. Isso. Mais agudo. Opa. Isso aí. Mais agudo é a primeira batida. Isso. 6, 2, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 8. Ô, Bi. Percebeu que saiu, volta Beleza Pode desligar o metrônomo Entendeu o seu treino? Entendi É essa a sequência de acorde Você pode chamar a sua irmã pra cantar O jeito que você fez lá no seu story Mas você tem que acompanhar o metrônomo Porque você atropelou a sua irmã lá Entendeu? Você precisa seguir um padrão ritmo Não é só aprender a batida Você precisa entender o ritmo E isso você só vai pegar com o metrônomo Entendi Já que você tem essa dificuldade de ritmo Você precisa do metrônomo Então só você lembrar Sempre o mais agudo, o pi É a troca de acorde É Isso aí Nessas músicas Porque pode ter músicas Você vai precisar fazer dois tempos e um acorde Três tempos e um acorde Tá? Então vamos devagar Nessas músicas que eu passei São sempre a troca de acorde No pi Beleza? Como nós não temos tempo Eu vou te passar Uma pestaninha agora Pra você treinar Junto com esse aí Que é o fá maior Você sabe fazer a forma Na primeira casa Começa? Isso, isso Na primeira Faz a pestana Aqui O dedo não vai Acho que Aqui Em cima O dedo dois em cima Aqui, né? Isso Isso aqui? Isso aí Tá Beleza Acabou a memória aqui Nós estamos de volta Seguinte Esse vai ser um treino Que eu quero que você faça também Só que o detalhe Eu vou tentar passar agora Umas dicas Pra galera que quer aprender pestana Assim como você Vai assumir Seguinte, galera Na hora que você for fazer a pestana Você tem que prestar atenção Que essa parte do dedo aqui Que eu percebi que Ezequiel tava fazendo Com essa parte do dedo aqui Ela é mais fofinha Do que essa parte aqui Essa parte lateral do dedo Ela é mais osso Do que essa parte aqui Beleza Que passar? Pega na lateral do dedo E aí você faz o encaixe E tente, ó Tá vendo como que eu pego Meio que essa diagonal Aqui do dedo, ó Beleza? Porque o que vai dizer Se vai sair o som ou não É esse dedo aqui Tá? É só É pela lógica Se você faz um Mi maior e sai som Você faz um Lá menor e sai som Se você faz um Ré maior e sai som Por que que um Fá maior não sai som? Por causa desse dedo Então é ele que vai dizer Se vai sair som ou não É ele que você vai precisar Vai precisar treinar e posicionar Na forma correta Beleza? Você pode treinar só ele Se você quiser Pra depois encaixar os outros Não tem problema Tá? Mas esse é um treino importante Que você só vai conseguir tirar som do Fá Fazendo mais vezes Faz Se quiser pode ir passando Do violão inteiro Eu acho que uma dúvida que a galera pode ter Que eu tenho dificuldade também É montar o acorde de Fá, entendeu? Você dá troca de acorde A montagem do acorde de Fá Você vai fazer Você vai colocar primeiro esse dedo Tá? E aí você tem aqui, ó O dedo 2 na terceira corda Segunda casa O dedo 3 na quinta corda E o dedo 4 na quarta corda Tá? É porque a galera confunde aqui embaixo Porque tem acordes assim também Tem acordes aqui em cima E aqui embaixo Entendeu? Por isso que a galera confunde Mas o Fá maior A gente vai fazer aqui em cima Beleza? Você tá tocando Primeiro faz a pestana Depois vem encaixando os outros dedos Primeiro a pestana Encaixa os outros dedos Até se tornar automático Então é isso aí, galera Se você gostou de mais essa aula Do projeto 30 dias de Ezequiel Deixa o like aqui Porque o músico tá morrendo Eu tô só o cadáver Se inscreva no canal E ó Nós já vamos começar a pensar Em um dia Pra Ezequiel tocar uma canção na igreja Uma canção na igreja só Nós vamos preparar Nós vamos ver alguém pra cantar Porque eu não sou professor de canto também Então Melhorar o canto dele Eu não melhore nem o meu Então nós vamos achar alguém pra cantar com Ezequiel E Ezequiel vai tocar Depois que ele treinar no metrônomo Não vamos fazer feio na igreja Quando eu entender que já tá bom Só que a meta é Depois de 30 dias Tocar na igreja Entendeu? Vai ser um feito em tanto Vai ser uma realização grande pra gente E nós vamos acompanhar tudo Beleza? Tamo junto É isso aí Valeu Abraço